Eu comprei um boliche humano Esse brinquedo é muito divertido É só jogar água, sabão e se jogar Só que eu não consegui derrubar todos os pinos de jeito nenhum Me joguei várias vezes, usando várias estratégias E nada de conseguir derrubar todos Naldio, você é muito ruim, mano É muito fácil derrubar tudo Duvido, Vini Você não consegue derrubar nenhum pinto Quer ver? Não é possível Ele realmente derrubou tudo Viu como é fácil, Naldio? Você que é muito ruim Mas eu tive uma ideia Por que a gente não faz uma aposta? Pode falar, vai ser fácil Se eu conseguir derrubar mais pinos que você Todo mundo vai ter que se inscrever no canal Beleza, mas se eu vencer O seu canal vai ser todo meu Combinado Respirei fundo porque eu só tinha uma chance Me preparei Mas na hora que eu pulei Só um de novo Vê e aprende Vai lá, já que você é o bonzão Eu vou só estar ali no banheiro te esperando O que está acontecendo? O Reinaldo desligou Vocês faziam o brinquedo, isso não vale Não tinha nada nas regras Eu ganhei Ou seja, todo mundo vai ter que se inscrever No canal Passar com o brinquedo E perdão Passar com o brinquedo